Isso ainda é muito caro. Minha poupança não cobre dois meses de aluguel. Eu vou ter que trabalhar cada minuto do meu tempo livre até conseguir me formar. Carly, não pode nem pensar em não ir. Eu vou. Ótimo. Sabe que me orgulho de você. É só um estágio. Na revista InStyle? Ou prefere ser garçonete no Waffle House pra sempre? Não, obrigada. Tá. Oi, amor. Oi. Desculpa, tinha duas caipiras bêbadas lutando no banheiro. Sério? Nova York? Não tem caipira. Não, não tem. Vou ver o que o Blake tá fazendo. Parece que gosta mais do carro do que de mim. Vamos conversar. Eu não quero criar caso com você nem nada. Eu juro, porque eu tô afim de curtir esse final de semana. Mas me diz por quê? Só por que o seu irmão tinha que vir com a gente? Você disse que seus pais não iam mais pagar a fiança dele. Não pagaram. Blake pagou. Ele o chamou. Eu acho que o Nick o faz sentir mais corajoso. Sei lá. Estádio Baton Rouge. 250 quilômetros. Tchau. 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 Tchau.